Ivan Frejeneda está na fase final da recuperação da lesão ao ombro, precisamente três meses depois do último jogo pelo Sporting. Sportingista, bem-vindo, subscreve este canal e ativa o sim das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club. Esta temporada, o defesa direito, avaliado em 13 milhões de euros, realizou apenas cinco jogos na turma de Ruben Amorim, três na Liga Europa, um no Campeonato Nacional e outro na Liga Europa. Ao todo, Ivan Frejeneda conta com 165 minutos disputados pelo Sporting, visto que a Liga Mazela o impossibilitou de contribuir mais para a turma de Ruben Amorim. Segundo o jornal O Jogo, o espanhol já fez exercícios com o esférico, mas sempre acompanhado de perto por membros do Departamento Clínico dos Verdes e Brancos. No entanto, ainda não se trata de uma evolução definitiva, visto que, depois disso, voltou a treinar apenas com o objetivo de melhorar a condição física. Todos os anos, morrem cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo devido aos parasitas, não seja uma delas. Comece a tomar o Toxic-Off o mais depressa possível. A ação do Toxic-Off fortalece a motilidade intestinal e estimula o escoamento da bilis, o que ajuda a remover os parasitas imobilizados, as larvas e os ovos de toda a cavidade intestinal. Os componentes do Toxic-Off não permitem que os parasitas se adaptem e sobrevivam no seu organismo. A função do Toxic-Off é, elimina as toxinas, elimina os parasitas, as larvas e os ovos, reduz a inflamação, cura os tecidos danificados, restaura a microflora do trato gastrodestinal e forma uma barreira protetora contra a reinfecção. Os parasitas não são os hospedeiros do seu corpo. Ilumina-os antes que eles o eliminem a si. Deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Iván Fresneda reforçou os leões a troco de 9 milhões de euros, mais 2 milhões, mediante a concretização de objetivos individuais e coletivos. O clube de Alvalade terá batido alguns dos principais emblemas europeus na corrida pelo futebolista internacional jovem pela Espanha, tido como uma das maiores promessas na posição. Subscreva-se no canal e ativa o sino das notificações, estamos chegando a 2 mil adeptos aqui no canal. Em breve volto com mais notícias do nosso curioso Sporting Club.